Fala pessoal do canal voando comigo, Romulo falando, acabei de chegar aqui no LBH, 8h30 da manhã, nós vamos decolar às 10h, vamos para Inhauma e eu vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina, vou fazer algumas imagens aqui externas da decolagem, do pouso lá em Inhauma, é uma área Zulu, não é ele ponto homologado, vocês vão ver meu pouso lá numa área gramada muito bacana, então se chegou até aqui se inscreva no canal, compartilhe, já deixa aí sua curtida, eu espero, vai lá, se não é inscrito se inscreva também, se inscreva aí por favor, beleza, já se inscreveu, já deixou a curtida, excelente, muito obrigado, tá pessoal, estamos quase com 100 mil inscritos, já estamos com 91 mil inscritos, maravilha, muito obrigado a todos, tá, se você assiste o vídeo, não se inscreve, se inscreva aí, é muito importante essa inscrição, tá, nesse vídeo eu vou mostrar também um pouco do esquilo, vou mostrar bagageiro, vamos fazer um 360 graus em volta dele, vou mostrar a máquina, tá, tem muito inscrito novo que acabou de chegar, não conhece aqui o esquilo, vou mostrar pra você, tá, pra você não precisar ir lá nos vídeos antigos, vou mostrar pra você aqui neste vídeo, tá, se você é de Belo Horizonte, deseja fazer um voo de helicóptero, eu tô com uma rifa no canal, no site Rifando Comigo, vou deixar aqui o site, ó, rifandocomigo.com.br, você compra a rifa por 10 reais e tem a chance de ganhar um voo comigo sobre Belo Horizonte com direito a um acompanhante, tá, num R44, é uma outra máquina, você faz o voo comigo, vou filmar, vou postar aqui no canal, então essa é a sua chance, tá bom? Chega de delongas, vou fazer meu pré-voo e depois a gente vai decolar, bora comigo! Pessoal, olha, a operação que interessante, aquela máquina ali é da Elisul, eles prestam serviço pro pessoal da Vale, fazem monitoramento de barragem, e aí, ó, como é que eles voam? sem porta, tá vendo? Estão fazendo a preparação aqui das cordas, e é uma, e é uma, uma operação diferente, né, da nossa, eles ficam ali com, com equipamento de rapel, voam sem a porta lateral do lado direito, e eles fazem ali a operação deles, que é o monitoramento de barragem, tá, as barragens aqui da Vale, um tipo de operação diferente, fica um pendurado ali no esqui, os outros ficam do lado de dentro, cada um tem uma função ali dentro, daqui a pouco eles vão decolar, vou mostrar pra vocês a decolagem. Vira aí, pessoal, a decolagem do helicóptero da Elisul, presta serviço aqui pra uma mineradora aqui perto, vocês viram aí como é que a operação é diferente, né, ficam alguns tripulantes operacionais ali, sentado na parte, com a porta aberta, né, amarrada no rapel, então é uma operação que é diferente da que vocês estão acostumados a ver aqui, tá, mas é pra vocês verem o quão o helicóptero é versátil, o helicóptero é útil, né, muita gente acha que o helicóptero é só pra voo executivo, enfim, não, ele serve pra muitas coisas, né, além de resgate, monitoramento, transporte passageiro executivo, que é o meu caso aqui, então, é, são várias utilidades da máquina, vocês viram aí, mostrei pra vocês essa curiosidade, agora terminar de fazer esse pré-voo aqui, terminar de tirar as capas aqui, ó, quando eu comecei a tirar a capa, o helicóptero lá decolou, e a capa do escapamento, já tirei, já tirei as outras duas capas, a do pitô, que é aqui, ó, sempre tem uma capinha, já foi retirada também, e aqui, ó, na parte de baixo, é a tomada estática, protetor da tomada estática, a gente tira também, e guarda. Aí, pessoal, vou mostrar pra vocês, ó, terminei de fazer o pré-voo, e agora, esse aqui é o capô do motor, tá vendo? A gente levanta o capô do motor para poder verificar ali, ó, se tem algum tipo de vazamento, né, se tem alguma mangueira trincada, se tem qualquer tipo de problema, né, e lembrando, né, essa máquina está sempre sendo observada, tá? Como assim observada? Ela acabou de sair de manutenção, né, mas não quer dizer que ela acabou de sair de manutenção, eu não preciso conferir os itens ali, né, eu já fiz alguns voos nessa máquina, pós-manutenção, então todo voo é obrigatório fazer esse pré-voo, tá? Então a gente tem que abrir ali e conferir alguns itens, tá? Pessoal, muita gente me pede pra mostrar qual aplicativo eu utilizo pra navegação. Eu utilizo os dois, ó, esse Oss Runway, que é o RWY, e utilizo esse aqui, ó, Nex Atlas, tá? Vou abrir ele hoje, eu vou usar o Nex Atlas hoje nessa navegação, a gente clica nessa setinha, ele me localiza aqui, eu sou essa bolinha, tá vendo? E aí, como eu vou pra cidade de Inhaúma, aqui perto, eu digito aqui, ó, Inhaúma, Ele já apareceu ali na cidade, eu clico em cima e dou um direct to, ó, pronto. Ele já traçou a linha reta até o meu destino, tá vendo? E me passa aqui, ó, 347 é a magnética que eu vou ter que manter e 41 milhas é a distância que eu tenho que percorrer até chegar lá no meu destino, tá? Eu quero colocar a carta de corredores, eu venho aqui, ó, carta e a Réa Belo Horizonte. Aí, ó, apareceu as cartas dos corredores, tá? Ah, e se eu quiser fazer algum desvio aqui, por exemplo, eu vou passar aqui por essa posição Bento. Eu clico aqui em Bento, ponho aqui, ó, e adiciono. Tá vendo? Ele é muito simples, muito simples de ser utilizado. E aqui ele vai me passar os dados do voo, tá? Tem outras funções nele aqui muito legais, tem as cartas aqui que você pode procurar também, ó. Vamos lá, a carta de, opa, apertei sem querer aqui, a carta de, da Pampulha, Serra Bravo Hotel. Clico aqui, vamos que eu quero a VAC da Pampulha, que é a carta visual. Tá aí, ó, ele me mostra a carta visual, eu posso dar um zoom aqui, ó, tá vendo? Ele é muito simples de ser utilizado, tá? Vou voltar pro mapa aqui. É esse aplicativo que eu vou fazer a navegação. E durante o voo, ele vai me mostrando quanto tempo falta aqui pra cada ponto que eu vou querer passar, entendeu? Então eu vou tirar essa posição Bento, que eu não quero passar aqui, ó. Eu excluo ela. E ele volta a estar na linha reta do meu destino, né, do meu local de puxo. Eu excluo ela. Eu excluo ela. Eu excluo ela. Eu excluo ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui para mostrar para vocês, aqui é onde eu coloco as minhas coisas, tá? E as coisas do helicóptero, tá? A capa aqui no cantinho, ali as capas para os vidros, né? Para não deixar no sol. Aqui tem um fone complementar, caso a gente vai operar em aeroporto e está fazendo um barulho, eu utilizo esse fone ou então empresto para alguma criança, né? Vou voar no helicóptero e é isso. Esse bagageiro é um pouquinho menor do que o outro, geralmente é do lado direito aqui onde eu coloco as minhas coisas. Ali está o lugar de bateria, a bateria fica ali embaixo daquela bolinha, para quem já é mais antigo sabe. E aqui são 100 quilos, tá? É isso. Esse é o bagageiro do esquilo. E aqui atrás não tem, tá? Como do outro lado lá, não tem nada. Ah, Romulo, e cabe... eu achei o bagageiro pequeno, não cabe tanta coisa. Olha, cabe bastante coisa nessa máquina, tá? Malas médias, até mala grande, dependendo do jeito que você posicionar as malas ali, você consegue levar. Mas helicóptero não é também para você ficar levando muita bagagem, né? É para levar o básico ali, uma mala média, uma mala pequena. Mas ali cabe bastante coisa. Cabe em caixas, cabe em térmicas, mochila, mala média, mala grande. Só que, como eu disse, não é um bagageiro enorme, né? Para levar muita coisa. Helicóptero, geralmente a gente leva menos coisa, só ali o necessário mesmo. Aqui, ó, o rotor de cauda dele. Tá? Esse rotor é responsável por virar o nariz do helicóptero para a direita ou para a esquerda, né? Ele é controlado no pedal. Para quem é mais antigo aí no canal já sabe disso. E ele é interligado com o rotor principal, tá? Vou mostrar aqui, ó. Vou girar o rotor de cauda, ó. Olha o rotor principal rodando lá também, ó. Ó, girando aqui. E ele está girando lá. Ó. Está vendo? São interligados. Ó. Ó. Viu? Aqui o rotor de cauda dele. Aqui, ó, é onde a gente segura. Os pistas também seguram para poder guardar o helicóptero, né? Essa partezinha aqui também, para você escorar. Isso aqui, ó, muita gente chama de dedo duro. Porque isso aqui, se ele estiver arranhado na parte de baixo, é porque o helicóptero tocou, chegou a tocar no chão, né? Chegou a tocar no solo. Geralmente, em procedimento de autorotação, muitas vezes, essa bequilha ali, ela toca no solo, tá? Então, sempre no pré-voo, a gente passa a mão aqui antes, ó, para ver se ela tocou. E quando toca, ela fica arranhada aqui. Essa parte aqui fica toda arranhada. Ali está liso. Está novinha. Aqui o estabilizador. E essa aqui é a lâmpada de navegação do lado esquerdo, né? Ela é vermelha. Aqui o nível de óleo da transmissão, né? Do rotor de cauda. E aqui eu não mostrei para vocês essa lâmpada de navegação também. Ela fica branca, né? Quando a gente acende ali as luzes de navegação. Essa máquina específica, ela tem essa capinha aqui, ó. Que é justamente para ficar queimada mesmo. Vocês podem ver que ela está um pouquinho queimada. E é para não queimar o cone de cauda. Porque ali o escapamento, ele é muito grande. E esquenta demais, né? Quando o ar, o gás quente está saindo dali. Ele esquenta muito a cauda. Isso aqui é para proteger. No B2, o escapamento, ele é virado, né? Ele é torto para o lado, para o gás quente não ser jogado em cima da cauda. Então, ele não tem essa proteção. Então, essa é a diferença do B3 para o B2 visualmente. Quando você vê essa capinha aqui, é um B3. Quando não tiver a capinha, tiver o cano de escapamento ali, né? O escapamento dele, tiver torto, é o B2. Então, essa é a diferença. Ah, mas por que que o do B3 é assim? Questão de projeto, né, pessoal? Esse motor, ele é mais potente do que o motor, o B2. E o projeto dele, ficou assim, né? O projeto final dele ficou assim. Com o escapamento para cima da cauda. E aí, resolveram o problema. Colocaram aquela capinha ali para poder proteger. De tempos em tempos, a Aeropolimento vem aqui, dá uma polida. Deixa a capinha novinha, né? Inclusive, em breve, a gente vai dar uma polida nessa máquina. Ela foi retocada em alguns pontos, né? Como vocês sabem, ela saiu de manutenção tem pouco tempo. E aí, nós vamos fazer um polimento nela sempre com a Aeropolimento. São profissionais nessa área e vão dar um jeito na máquina, né? Ela está linda, essa máquina está linda. Mas ela vai ficar mais ainda com o polimento lá do pessoal da Aeropolimento. Os esquís, pessoal, super importante, tá? O pessoal, na hora de embarcar, abre a porta e a pessoa pisa no esqui para poder entrar, tá? E pisa no esqui também para poder sair do helicóptero. Não tem problema nenhum. Isso ali é feito para você pisar mesmo, tá? Agora, uma geral nos detalhes, ó. Antenas, algumas antenas, ó. Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de antena. Geralmente, quando se pousa em áreas ulu, né? Vamos supor que a gente pousa no campo de futebol. Sempre aparece criança, né? Para poder ver a máquina. E aí, a gente tem que tomar cuidado para a criança não pendurar aqui, ó. Isso aqui é muito chamativo, né? Para pendurar. Então, tem que ficar de olho para a criança não pendurar aqui e não puxar as antenas. Em cima dele também, ó. Também tem aquelas antenas ababatando ali em cima do GPS, tá vendo? Como a geral. Essa lãzinha, já expliquei, no solo, ela te dá a direção do vento, né? Ela vai te mostrar a direção do vento, ó. O vento, então, está vindo de lá para cá. Está ventando, está vendo? Agora, de lá para cá. E em voo, ela vai te mostrar, te dar indicação se você está voando reto ou se você está voando torto, tá? Então, a linha, ela tem que ficar alinhada com a cabine. No esquilo, ela tem que ficar um pouquinho para a direita, assim, ó. Que ele voa torto, tá? O esquilo, ele voa um pouquinho torto. Então, ela está assim, você sabe lá dentro que você está voando reto. Se ela estiver assim, você tem que dar um pedal direito ali para poder alinhar e voltar com ela para cá. Então, para isso que serve essa linha aí, tá? É um instrumento de voo. Agora, eu vou entrar ali, vou almoçar, vou aguardar um pouquinho. A decolagem está marcada para três horas, três e meia. Eu devo sair daqui e voltar para o LBH. Enquanto isso, eu vou ali almoçar, depois eu preencho o diário aqui, deixo tudo atualizado e decolo. Aí, eu vou mostrar a decolagem daqui e o pouso lá para vocês também, tá? Vou almoçar. E aí, eu vou lá. 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 Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Acabei de pousar, tirei aqui meu uniforme, já entrei no carro. Hoje, hoje está bem movimentado o LBH. E aí, eu vou lá. Fui.